Música 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 É Tão Maraca Música 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 Tem bastante tomate aqui em casa Então eu estou cortando para estar comendo Hoje é domingão Hoje é domingão, meus amores Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito Deixa o seu like Você sabe que é importante deixar o like Para o canal divulgar cada vez mais E expandir Hoje eu vou comer a saladinha gostosa Daqui a pouco eu falo com vocês Finalizando o vídeo aqui Conversando um pouquinho sobre um assunto bem importante E o que tem acontecido Nesses últimos dias Daqui a pouco eu volto com vocês Já vou mostrar o meu prato que eu vou comer O domingão Comidinha simples E é isso, meus amores Daqui a pouco eu volto Olha isso, tudo bem? Olha eu aqui de volta Vocês viram aí no começo do vídeo Eu fiz exercício Depois vocês me viram cortando tomatinho E também falei para vocês Que eu ia contar um babado para vocês Que tem acontecido nessa semana Nessa semana aconteceu um babado incrível Que para vocês verem Que daqui a pouco eu falo para vocês Está um pouco daçado Mas deixa eu voltar aqui Deixa eu ver uma cena melhor Aconteceu um babado Um babado fortíssimo Aí na rede social Quase me peguei com a menina Quase me peguei não Porque a gente estava longe da outra Misericórdia, amarrada E aí, como que vocês estão? Já deixaram aquele joinha? Já se inscreveram aqui no meu canal? Já se inscreveram? Já deixaram aquele comentário Que vocês gostaram? Aí no vídeo aí Então já deixa, meus amores Eu quero desejar o melhor Para vocês nesse domingo Porque o vizinho decidiu Ouvir uma música E vai dar direitos autorais Esperar e aguardar um pouco, né? A situação vai acalmar O nervo do homem na cabeça Para de ouvir aquela música Que vai dar direitos autorais Vou almoçar agora Vou fazer meu prato Até daqui a pouquinho Então, meus amores Olha aqui meu prato Aí eu coloquei aqui Uma colherzinha de arroz Esse aqui é o meu almoço De domingo Olha aqui um feijãozinho Aí aqui tem bastante tomate Bastante saladinha Tudo isso aqui é salada Aí veio aqui embaixo Peitinho de frango E a famosazinha Que eu gosto bastante Famosazinha Dois mil anos depois Amores Esse milho aqui Tá bem gostoso Olha que delícia Não tá aquele milho Bem maduro Sabe? Aquele milho mais verdinho Tá bem Muito, muito gostoso Bem molinho Para comer Então, meus amores Voltando aqui Estou aqui no meu quarto Esse silêncio maravilhoso Estou amando esse silêncio Meus amores Então, vou ficando por aqui Meus amores Espero que vocês tenham gostado Do meu domingo Fiz várias coisinhas Eu gravei o que eu pude gravar Para vocês hoje Porque hoje é domingo Um dia mais reservado Quis tirar um dia mais Para curtir mesmo o meu dia Com a minha família Graças a Deus Está tudo bem E se você gostou De passar por aqui Conhecer meu cantinho Gostou da minha pessoa Gostou da minha família Gente, já se inscreve aqui No meu canal Deixa aquele joinha Que eu vou amar E vou amar também Ver os comentários de vocês Para me deixar Meu coraçãozinho de amor Para vocês E também Meus amores Ativa o sininho Que vai estar passando Aqui Sininho Não deixa de ativar O sininho Meus amores Para você não perder Nenhuma notificação Que irá sempre receber No celular Me segue aqui Nas redes sociais Que vai estar passando Aqui para vocês E vai estar linkado Aqui no primeiro Aqui na descrição Do vídeo Vai estar aqui O link Vai ser o primeiro Vai estar aqui embaixo Vai ser o primeiro link Do meu Instagram Me segue lá E bora ser feliz Parcerias e divulgações Meus amores É só procurar no Instagram O link vai estar por aqui Tá Um super beijo Espero que Deus abençoe Grandemente a sua vida Que a paz do Senhor Reine no celular Amém Amém Creia Tenha fé Em nome de Jesus Que tudo já deu certo Tchau Tchau